Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. A consultoria de mercado Stonex elaborou um relatório a partir de consultas a agências marítimas sobre a programação das embarcações que saíram da Rússia sentido ao Brasil. E as notícias são boas para os agricultores brasileiros. Segundo esse levantamento, mesmo depois de quase 50 dias de guerra na Ucrânia, que afetou as exportações de fertilizantes da Rússia, as cargas a caminho dos portos brasileiros somavam 600 mil toneladas. O volume é significativo, ainda que tenha diminuído em relação ao que estava em deslocamento alguns dias atrás, que era de 860 mil toneladas, indicando que está havendo ainda interrupção no fluxo de transporte naquela região. As sanções econômicas que o Ocidente impôs à Rússia, depois que o país invadiu a Ucrânia, em fevereiro, na verdade, não proíbem a importação de fertilizante russo por outros países, mas dificulta as negociações em pelo menos duas frentes, de pagamentos e logística. Entre os dias 20 de março e 13 de abril, seis navios com fertilizantes da Rússia atracaram nos portos de Santos e no terminal de Paranaguá, em Paraná, a maior porta de entradas de adubos do Brasil, e recebendo quatro embarcações no período, contendo pouco mais de 100 mil toneladas de nutrientes da Rússia, entre potássio, ureia e MAP. Segundo a administração da Portos do Paraná, para este mês é esperado que mais seis navios com carga rússia, entre os que já aguardavam na fila para descarregar e aqueles que estão a caminho, entrega em cerca de mais de 150 mil toneladas, um aumento de 26% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2021. Com a guerra, os agentes de transporte já esperam que o nó logístico, que acontece em meados do ano, comum nessa época no Brasil, seja ainda pior em 2022. As atenções agora estão voltadas para os embarques que ocorrem em março e abril, quando o Brasil intensifica as importações para atender a demanda do plantio da safra verão, 22-23, que começa em setembro. Segundo o diretor de fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo, Apesar do cenário desafiador em 2022, esse gargalo logístico não deverá inviabilizar a próxima safra, mas devido ao maior custo do adubo e menor fornecimento, dificilmente a área plantada aumentará. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos. Oferecimento Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, arroba Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural, qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui.